Salve amazanatureza! Salve galerinha! Hoje nós estamos aqui em família, estamos fazendo uma brincadeirazinha simples, é forte chegar mais para perto aqui vamos! Uma brincadeira bem ruim, nós acompanhamos o canal do Tiringa, nós fizemos a brincadeira e falei vamos fazer uma brincadeira? Vamos ver se vai dar certo a brincadeira aqui ó, nós fizemos uma laminha bonitinha, uma laminha gostosinha! E nós vamos fazer o que? Vê quem tem mais sorte na família, é dois ou um? É o melhor de três ou a primeira que perdeu já vai hein Cacara? É a primeira que perdeu já! Então vai, primeiro quem? Lana versus Pamela? Vai, nós juntos! Vai lá ó, a Pamela versus, desse lado de cá, pesando 600 quilos! Pamela! Não, não, isso não! Jogadora de peso, olha! Jogadora de peso, desse outro jogador de peso, pesando 599, mais magra, um quilo a menos! Como é que é? Lana! Não ficou legal? Então vamos fazer o seguinte ó, eu vou dar, eu vou ser o juiz aí depois vocês vão ser o juiz, vamos lá! Vai! Vai lá! É dois ou um? É ímpar ou par? Você quer o que? Par! Você quer ímpar então! O dela é par e o seu é ímpar, vai lá! Vai! Valendo! E a mamãe ganhou! Quatro são par! A Pamelinha quer abarrar o cabelo, Pamela? Vai assim mesmo! Vai assim mesmo? Ih, vai lá, vai lá, Pamela! Se prepara para baixar aí! Não, você abaixa você primeiro! Você abaixa você primeiro! Vai lá, vai amor! Olha lá para a câmera, olha lá! Que lindo, hein? Que show! Olha a toalha ali ó! A toalha está ali ó! Não, eu estou de ladinho! Vai refrescar né? Então agora eu vou precisar a mamãe, Pamela! Vai para mim ó! Depois nós vamos no Joaquim Po! Não, depois nós vamos no Joaquim Po! Vamos dois ou um! Você quer o que? Ímpar! Eu quero! Não, calma aí! Vamos fazer a representação! Do lado de cá! Careca sem nenhum cabelo! Eliseu careca! Eliseu com 65 anos! Eliseu! Eliseu com 38, Marco aparece 50! Exatamente! E do lado de cá? Uma gatinha linda! Pesando 600 e... Só em ela pegar no barro já embordou dois quilos! Pegando 600 e um quilo! Vamos lá! Ó droga! Vamos lá! Você quer o que? Quero limpar! Quero par! Pá! Ah! Deixa eu preparar aqui o montinho! Não valeu! Não valeu! Não valeu sim! Valeu sim, tá feliz comigo! Ó tem um sorriso aqui a mão para você ó! Tem um sorriso! Ó um sorrisinho ó! Só você olhar o sorriso ó! Tá feliz ó! Pá! Vamos lá! Vamos lá! Felicidade! 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 A mamãe foi muito bonzinha com a Pâmela! A Pâmela vai perder! Agora... Não, mas ela foi esperada abaixo da cabeça! Agora vai Pâmela! Eu e você agora! Vamos lá! Pode ficar sentada aí! Não precisa nem mudar! Vamos lá! Você quer ímpar ou quer par? Par! Eu quero ímpar! Tchau! Ganhei! Pô! Pai! Meu Deus! Por enquanto! Olha a cara branquinha! Limpinha! Vamos lá! Deixa eu fazer o seu sorriso! Calma aí! Nós está só perdendo! Não! Tem que ser uma coisa! Começou a ruta! Ó! Sorriso feliz para você! Põe a carinha aqui! Por favor! Fecha o olho! Fecha o olho! Fecha o olho! Fecha o olho e a boca! Acordamos! Vixe! Eita! Nossa favorita! Agora você ficou linda, hein! Só sei de uma coisa! O pai está com a cara branquinha! Linda e maravilhosa! Não vai ficar sem curteu, só o merda! Por enquanto! Por enquanto! Mamãe agora é próxima de novo! Vai lá! Você escolhe! Pode escolher! e par eu errei eu errei não, eu errei quer carinha também? carinha feliz aqui vai nossa, mas foi muito bozinha bozinha acho que eu me dei mal boca amor, da boca limpa a boca sempre diz de beleza acho que eu me dei mal no centro de beleza viu o amor foi mal vai mal, vai vai mal eu vou me vingar, agora você contra a lã os ganhadores vão ir no round eu fui o perdedor agora vai lá, você e essa mãe, você quer o que? impor quer o que? impor impor, é a mamãe par vai ah, de novo Pamela você é louco não, 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 você está ganhando bastante bastante massa na cara olha, que da hora eu vou fazer uma montanha enorme para você, olha que da hora Pamela você é doido vai lá Pamela, mostra toda a sua técnica eita, a mamãe está bruta hein Pamela a torcida a torcida o Pamela, a mamãe está bruta hein ela não está pegando leve não, eu vou vingar cara eu peguei moleque com ela, sei não não, a cara branquinha vai caber não, nem sojou nem sojou nem sojou não, nem está suja a sua cara amor em comparação a nossa praticamente você está limpa agora agora eu vou vingar Pamela, eu vou me vingar Pamela vamos lá Pamela, você escolheria aqui no ímpar ou par? par então eu quero ímpar vamos lá vamos lá para ímpar eu falei para escorrer está vendo? você é muito par contrariou vai vai me contrariar a ação ela não está apertando sem dó nossa é para proteger a careca do sol acho que não está legal eu vou me vingar desse jogo ainda tem muito jogo ainda vai lá a mamãe contra a Pamela Pamela, ganha um aí minha filha desgramei essa ímpar quem ganhou foi a mamãe se lascou-se acho que a Lana está roubando vai lá vai lá Pamela, não adianta não ela está inconformada não tem escapatória laminha vai lá apertar para te dar vai se lascou-se não, agora eu vou ganhar é bom que hidrata né está solto baixo está solto olha lá ficou bonito eu quero par ímpar vai você quer ímpar? eu quero par se lascou-se se lascou-se calma aí deixa eu aumentar mais calma aí 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 agora eu estou igual a Pamela agora parece bosta de telefone agora vem amor para de respirar e fecha o olho não só para não fazer assim olha lá a bicha é esperta ela fica com a cabeça aqui assim presa para ninguém ficar lá embaixo ela faz isso também não, não eu não faz isso vamos lá Pamela eu versus você é a hora de você se lindar do pai você não conseguiu uma vez contra o pai zero o pai venceu duas vezes você traduzindo você já está sendo humilhada já você quer o que hein? vamos joaquim por? ou você quer joaquim por? joaquim por joaquim por ah desgraçada que merda hein vai, ajeita a cabeça hein vai, ajeita a cabeça calma aí 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 vai ajeita aí ajeita aí o pico não vamos assim eu não tem pedagem não 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 eu vou pegar a pâmara eu vou me vingar vou me vingar vamos lá pâmara agora a vingança meu Deus eu vou se vingar eu vou se vingar olha o tamanho que eu vou fazer aqui vou deixar vai, vai jogando vocês aí que eu já vou fazer uma montanha que eu vou usar não quero nem saber ok próxima vez eu vou vai afundar a cabeça quem ganhou? eu ganhei iiii 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 o peso pesado está ganhando deixa eu fazer uma montanha aqui para você bonitinha ai pâmara pronto está bonitinha agora pode ir vamos hidratar a pele pâmara nossa pâmara ficou a marca na cara dela aqui opa olha aqui o seu nariz a boca e os dois olhos olha deu para fazer o molde aqui já do rosto fez o molde do rosto agora eu vou se vingar pâmara com a mamãe vamos lá amor a mão está grande eu já sou preta opa o que você fez joe quem pô eu achei tão branco joe quem pô vai de novo joe quem pô de novo joe quem pô se deram a mão vai agora a cabeça dela vamos se vingar pâmara vamos se vingar vamos fazer um bem grandão vamos falar agora Cris que coração peludo vamos lá que da hora bem grande agora olha assim vamos fazer a marca do rosto da mamãe também meu Deus ai amor bem da hora não mas você tem que apertar suas pernas assim você não deixa nós empingar você é ligeira hein nós fica assim mó fácil ela põe a perna na frente eu vou assim ó vou ficar assim ó é vamos sujar um tacarado calma ai vamos lá vai não calma ai você está se escondendo calma, vai calma 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 eitinho calma caraca agora nós botou para parar só agora sim e eu justo hoje que eu hidratei meus cabelos calma 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 vamos lá vamos lá vamos lá última vamos a última para nós acabar a brincadeira aqui ó vamos a última meu Deus do céu A última tá valendo três, três colocadas aqui na cabeça, tchop, 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 sem dó, tem coragem? Tem, você vai ter uma coragem? Então vamos lá, então, vamos começar, então, a última, vamos lá, ó, a última vai ser o quê? Vai ser dois ou um também, vai começar eu versus, Alana, mas é o melhor de três, você marca, vamos lá, jockey, pô, um a zero pra mim, jockey, pô, dois a zero pra mim, perdeu já, não tem o melhor de três, não, não, ela pode me catar, é verdade, é de três, jockey, pô, ah, se lasquei, dois a um, jockey, pô, dois a dois, vamos de novo, jockey, pô, Me lasquei, que virada, que virada, que virada, virada boa, virada bonita, vai, escuta, ela de cabeça aí, não, ela não deu certo não, gente, é três, tá, é três, ó, já logo se prepara, vai, 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 uma, duas, três, Eles viraram, viraram muçulmanos, pô, vixe, dá zoom aqui Eles estão orando três vezes, pô, acho que não deu certo, você não tá vendo isso, misericórdia Acho que esses três, mis, mis, mis 3, oh, eles vieram três vezes por lá, lama, mis quatriangô, inverteam três vezes por lá, lama, lANA, mlama, l ill mama, lilla ma, l llama, lilla ma, lilla ma, Vamos lá, mamãe Vamos lá, vai, você Tá gostoso Tá gostoso Vai lá, Pamela, agora você e a mamãe Se vinga, Pamela 1x0 pra mamãe 2x0 2x0 2x1 2x1 2x2 Joguei Joguei Vai, mamãe Vai Eu quero preparar o monte Vai, Pamela, se prepara Vai lá, tá 2x2 Ó, gente, 2x2, hein? Meu Deus, tô chorando Toquei Desgraça Pô, Pamela, você se lascou A mamãe foi a vencedora, velho Não, não, calma aí Nem precisou Ela já se suicidou E a minha graça Ó, a vitoriosa foi a mamãe Da brincadeira A Lana ganhou Não falei, eu sabia Desde o começo Se vocês quiserem ver mais brincadeira No nosso canal Comenta aí embaixo Se vocês querem ver mais brincadeira Porque vídeo sério não tá dando certo Nós estamos tentando achar um novo nicho pro canal Ou lixo pro canal E vocês comentando aí Nós vamos saber Se vocês gostaram ou não, beleza? Vamos tomar banho de mangueira Agora nós vamos ali tomar um banho de mangueira Porque trabalho desse jeito não É, vamos lá Vem cá, todo mundo Chega perto aqui da quebra Pra mostrar que nós Tá bem limpinho, ó Vem cá Olha aí, galera É isso aí Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Tchau